Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte dessa terça-feira. O Grêmio treina com portões fechados para a decisão desta quarta-feira contra o Barcelona. Lanús e River decidem nesta noite quem será o primeiro finalista da Taça Libertadores. A Soeva vence no Paraná e está nas semifinais da Liga Nacional de Futsal. E na entrevista vamos falar sobre judô e inclusão social. E faltam um pouco mais de 24 horas para a grande decisão que pode colocar o Grêmio na final da Taça Libertadores da América. Nesta tarde, o grupo de jogadores treinou com portões fechados no CT Luiz Carvalho. E ao que tudo indica, o técnico Renato tem apenas uma dúvida para definir seus 11 titulares para o jogo contra o Barcelona. O último treino do Grêmio antes da partida decisiva contra o Barcelona de Guayaquil foi fechado. Dentro do campo da Arena, Renato orientou até mesmo o treinamento de pênaltis. O treino do dia anterior contou com todos os titulares, menos o volante Michel que jogou contra o Havaí. A dúvida está se ele começa de titular ou se Jailson segue entre os 11 iniciais. Além da escalação da equipe tricolor, outra grande expectativa é sobre a atuação do Barcelona em campo. Depois de perder por 3 a 0, certamente a equipe equatoriana vai vir com tudo para cima do Grêmio. E para isso, eles já contam com o centroavante e artilheiro Jonathan Alves. Ele quem classificou o time do Equador na Libertadores, fazendo um gol contra o Santos nas quartas de final. Nos bastidores do clube e entre os jogadores, o clima não é de já ganhou. Apesar das vantagens que permitem ao time gaúcho perder por até dois gols de diferença, a equipe está focada. Mas para os torcedores, a vitória é certa. Vamos vir em cima porque eles querem empatar, para poder ir para o pênalti. Mas o Grêmio, se não, não tem. Se não, vamos levar para os jogadores. Vai ser 2 a 0. O jogo entre Grêmio e Barcelona de Guayaquil será 15 para as 10 da noite de quarta-feira. Os ingressos para a partida na Arena Gremista estão esgotados desde a metade de outubro. Mas antes da decisão que pode confirmar o tricolor gaúcho numa final de Libertadores, 10 anos depois, a gente vai saber logo mais quem ocupa a outra vaga. Lá em Buenos Aires, os torcedores argentinos do River Plate e do Lanús já esperam pelo grande jogo entre as duas equipes. Uma decisão que promete pegar fogo. O primeiro finalista da Libertadores 2017 sai nesta noite. Depois de vencer o primeiro confronto no Monumental de Núñez por 1 a 0, gol de Inácio Escoco, o River quer confirmar a boa fase desde que o ídolo Marcelo Gajardo assumiu o comando técnico. Em 37 confrontos de mata-mata, o milionário avançou em 30 deles. Se avançar hoje, o River chega em sua segunda final de Libertadores em 3 anos e na sexta de sua história. Já o Lanús quer chegar na primeira final de Libertadores em seus mais de 100 anos de existência. Para isso, o time do técnico Jorge Almiron precisa vencer o River por dois gols de diferença. Caso repita o placar de Núñez, a decisão vai para os pênaltis. O Lanús é dono da segunda melhor campanha da fase de grupos do torneio, quando perdeu apenas para o Nacional de Montevideo em casa por 1 a 0. Na campanha geral em 11 jogos, são seis vitórias, dois empates e três derrotas. Já o River, nesta edição, conquistou sete vitórias, empatou dois jogos e perdeu outros dois. O clássico argentino ocorre no estádio Ciudad de Lanús, na grande Buenos Aires, e começa às 10h15 da noite, horário de Brasília. Jogão, hein? Vamos para as quadras agora, porque depois do futsal gaúcho ter amargado duas eliminações na Liga Nacional neste final de semana, ontem o quadro foi bem diferente. E graças à Soeva de Venâncio Aires, o Rio Grande do Sul está nas semifinais do torneio, dominada por times do Sul do Brasil. Agora, os representantes do Vale do Rio Pardo pegam o marreco de Francisco Beltrão. Na outra chave, tem Joinville e Foz Cataratas. Veja aí como foi a histórica vitória dos gaúchos na noite desta segunda-feira. O Magno Sorocaba abre o placar com Leandro Lino. Ele rouba a bola e dispara sem chances para o goleiro André Beco, 1x0. Falta para o time de Sorocaba. Rodrigo rola para Éder Lima, que amplia, 2x0 o Magnus. Agora é Rodrigo que faz o seu em cobrança de tiro livre. Ele desloca o goleiro e aumenta para 3x0. Festa no ginásio. Sacom, também convertendo tiro livre, desconta para a Soeva e dá esperança para os gaúchos. E tem mais. Magno faz boa jogada no campo de ataque e, na sobra, Bruno define, fazendo o quarto gol dos paulistas e muita festa dos donos da casa. Tudo isso no primeiro tempo. Antes do final da primeira etapa, Renatinho toca para a Boni, dentro da área, vencer o goleiro Thiago e diminuir a diferença. Magnus, 4x4, a Soeva, 2x2. Volta do intervalo e a Soeva vai para frente. Renatinho chuta, Thiago defende e, no rebote, Valdinho aproveita para botar a Soeva no jogo. 4x3. O empate classificava a equipe gaúcha. E Valdinho, nome do jogo, faz o segundo gol na partida e deixa tudo igual. 4x4. Agora é o Sorocaba que precisa ir para cima e apela para o goleiro. Leandro Lima invade e chuta no rebote. Rodrigo coloca a equipe paulista na frente de novo. Quem vai de goleiro linha agora é o time de Venâncio Aires. E a estratégia dá certo. Sacon acerta um voleio e empata o jogo. O resultado é bom para os gaúchos, 5x5. No tudo ou nada, Falcão, como goleiro linha, arrisca na sobra. Valdinho aproveita o erro de passe e decide o jogo. E a classificação canarinha. A Soeva 6x5. Festa gaúcha em Sorocaba. Tenistas de todas as regiões do estado participaram este fim de semana em Lajeado da 6ª edição da Copa CTC e da 3ª etapa do Super Tênis RS. A competição faz parte do calendário da Federação Gaúcha da Modalidade. A reportagem é da TV Univates, nossa parceira na região. Força técnica, agilidade e tempo de reação. Algumas das características para se praticar o tênis. Mas neste final de semana, para conquistar a 6ª Copa do Clube Tira e Caça, a qualidade teve que ser ainda maior. E o que a gente está gostando é que o pessoal vem se puxando, vem gostando do tênis. Terceira etapa do Super Tênis RS. 165 tenistas. 60 do CTC. Começou a crescer agora. Cresceu então o pessoal com mais idade. Só que o que a gente está percebendo? Os filhos deles, como eles vêm gostando, eles estão tendo interesse de colocar os filhos deles para dentro da quadra também. Então, há um tempo atrás, estava até bem baixo o nível de crianças jogando. Só que como acabou crescendo, os adultos começaram a jogar. O pessoal está com bastante filho pequeno. Então, esses aí já estão começando a vir para o tênis também. 13 mil reais em disputa na primeira classe. Que é aí, onde o bicho pega a bolinha num saque e chega a quase 200 quilômetros por hora. Além das quadras, vem se criando novas amizades. E aqui, para nós, do CTC, para nós, da diretoria, a gente fica bem contente com isso. Então, para chegar num alto nível, tem que estar dentro da quadra quase todos os dias, né? E a gente sabe que a maioria desse nosso associado trabalha no dia a dia. Então, é difícil tu chegar nesse alto nível. E a quinta e última etapa do Super Tênis RS acontece em Santa Cruz do Sul, no final do mês de novembro. E agora, no plano de jogo, vamos destacar o trabalho desenvolvido pela ADESPA, Associação Desportiva e Social Porto Alegre, que utiliza o judô como ferramenta de inclusão social. No estúdio conosco, o Marçal Souza Neto, presidente da ADESPA, e que vai nos falar mais sobre o projeto Primeiro Passo. Boa noite, Marçal. Tudo bom? Tudo bom. Como é que funciona o projeto Primeiro Passo? A gente já sabe que é com o judô, né? Através do judô, tentar a inclusão social de crianças e adolescentes. É isso? Exatamente. A gente usa a ferramenta, o judô, uma ferramenta social, esportiva, cultural também. Mas o judô é a nossa ferramenta que a gente trabalha com jovens e adolescentes. Mas, geralmente, baixa renda, em zonas, como eu diria assim, as zonas que precisam, né? Territórios da paz. Então, a gente está trabalhando, o foco hoje está no bairro Mário Quintana, no orfanato Lar Esperança, com serviço de fortalecimento de vínculo, né? Convivência. E tem lá uma área montada, no ginásio deles, onde tem voluntários, todos judocas, todos da nossa equipe, que desenvolvem de 6 a 15 anos o judô lá. Que legal. E, além dessa parceria com o Lar, tem também uma parceria com o Lindóia Tênis Clube, é isso? Exatamente. O Lindóia é um grande parceiro nosso, que eles dão o... É a segunda etapa, né? Seria o segundo passo. Aqueles jovens que estão trabalhando, treinando, desenvolvendo lá, na sua comunidade, no Lar Esperança, alguns já começam a despontar. Não só pelo aspecto competitivo, mas por interesse, por graduação. Então, o Lindóia está acolhendo esses jovens, né? São bolsistas, né? E eles têm a possibilidade de competir, se graduar. Nós temos atletas lá que já são bicampeões estadual de visão de acesso, tricampeões estadino. E depois já começam a retornar e ajudar os mais novos no próprio programa do Lar. Sim, acabam voltando muitas vezes como voluntários, enfim, para ajudar os menores. Que bacana. Tem algum tipo de requisito, pré-requisito para essas crianças participarem? Como, por exemplo, estar matriculado na escola, enfim, tem esse cuidado também? Existe toda a seleção, acolhimento é feito no próprio Lar Esperança, né? A nossa coordenadora do Lar é a Letícia, a diretora, a Letícia. Ela que faz todo o trabalho da equipe, do presidente do Lar, a Patrícia Barbosa. Então, elas fazem toda a seleção. Lá eles têm um acompanhamento total, alimentação, é tudo inverso, a escola. É muito bonito o trabalho que é feito lá. Sim, é um trabalho mais amplo, não é só o esporte, o judô, né? Tem toda a questão que envolve também a vida dessas crianças, né? Claro. A gente é uma... A nossa entidade, ela está... Eu acho que usa o judô como ferramenta social cadastrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo Criança de Porto Alegre. Acho que nós somos a única cadastrada que usa o judô. Então, a gente é SARA, Serviço de Apoio e Rede de Atendimento. Então, a gente tem entidades que são abrigos ou que têm condição, a gente vai lá e faz o trabalho lá. Hoje, a gente está atuando no Lar Esperança. Tá. E, Marçal, quem tem interesse em, daqui a pouco, fazer parte, enfim, desse projeto Primeiro Passo, como é que pode fazer? É só para moradores da região ali do Mário Quintana ou também é aberto para outros interessados? Toda Porto Alegre, toda... Nós somos do Conselho Municipal da Cidade. Então, hoje, a nossa sede administrativa está na micro região 1, tá? Que é no bairro, no quarto distrito, onde a gente começou, junto à Sociedade de Gondoleiros. Mas pode procurar diretamente o Lar Esperança, tá? Está no site, Lar Esperança, Porto Alegre. Pode nos mandar um e-mail também, adespa.com.br, a Associação Desportiva Estudantil Social Porto Alegre. Siga adespa.com.br, pode mandar que a gente vai dar encaminhamento. E depois também a gente, com o tempo, conforme o nível e a condição, a gente vai encaminhando para fazer o trabalho junto no Lindóia Tênis Clube, com o Bolsista, de todo acompanhamento, a equipe da nossa pasta de esporte, coordenada pelo vice-presidente Rodrigo Hamilton dos Santos, um trabalho excelente, muito voltado ao social, não só o judô, como também em outras modalidades que tem, da equipe do nosso presidente, o Luiz Antônio Ribeiro. Que bacana. Marçal, para finalizar, quem quiser ajudar, como é que pode ajudar a adespa e esse projeto de primeiro passo? Como eu falei, a gente está cadastrado no Fundo Criança. O Fundo Criança, ele é um fundo criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer pessoa, pessoa física e pessoa jurídica, pode entrar no site do Fundo Criança e lá está na DAD, que é o Documento de Arrecadação e Doação. Esse documento, a pessoa destina o seu imposto de renda. Por exemplo, se tem alguém que está nos assistindo agora, eu vou pagar lá R$ 1.000 de imposto de renda no final do ano, ele pode doar 6%, R$ 60. Ele não vai doar, ele vai destinar, ele vai pagar igual. Ele vai pagar igual. Ele só vai escolher para onde vai. Então, ele só preenche lá no site, coloca lá projeto, primeiro passo 2, que já está na segunda edição. E a Associação Desportiva tem vários projetos de várias entidades, né? E ele pode já destinar, recolhe esse DARF no final do ano, ou no caso, em até abril do ano que vem, quando for fazer seu imposto de renda, ele lança lá, está pronto. Destina. Muito fácil. Que bacana. Muito obrigada, Marçal. Parabéns pelo teu trabalho. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. Mas a gente volta amanhã neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho